Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite feito pela Márcia Jopro para participar do 9º Seminário da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, que dessa vez tem como tema a pandemia e o alcance dos ODS no Brasil, onde estamos, e a minha apresentação tem o objetivo de abordar o diagnóstico, onde estamos, ou como disse a Rosana, onde estávamos, né? E antes da crise sanitária, os principais desafios do Brasil para o alcance dos ODS. Eu vou também compartilhar a tela da minha apresentação, peça só um segundo. Enquanto isso, o pessoal vai compartilhando no chat de onde eles são. Tem todas as cidades e locais possíveis e imagináveis do Brasil. Muito legal. Aqui, daí eu venho aqui e compartilho a tela. Como vocês podem ver nessa tela, eu dividi o conteúdo da minha apresentação em duas partes. A primeira, na primeira, eu vou falar um pouco sobre a institucionalização dos ODS no Brasil, onde estamos, e com a crise sanitária, qual a importância da institucionalização dos ODS? É uma temática da maior importância, que foi objeto de apresentação, né? No High Level Political Forum de 2017, quando o Brasil apresentou o seu relatório, que é a primeira etapa de implementação dos ODS em qualquer dos países que aderiram à agenda 2030. Na segunda etapa, então, eu vou falar um pouco das metas dos ODS, os principais avanços onde estávamos antes da pandemia e alguns dos desafios. Eu queria esclarecer a vocês que foi um desafio para mim construir essa apresentação, porque falar do diagnóstico dos 17 ODS, de todas as metas, é praticamente impossível no escopo dessa apresentação. Então, eu vou citar apenas alguns dos avanços e das dificuldades, das ameaças com a pandemia, daqueles onde eu entendo que o impacto é maior, porque acho que durante o decorrer do dia outras pessoas vão falar de ODS específicos. Em relação à institucionalização, o que nós estamos chamando por institucionalização e qual a sua importância? A institucionalização dos ODS é o processo que possibilita um determinado país de coordenar a implementação dos ODS de forma inclusiva e também com participação de todos os atores. É o processo por meio do qual os países incorporam os ODS nos planos e programas governamentais, a partir de todas as suas dimensões, ou seja, sintetizando é o processo que permite a participação, o envolvimento de todos na implementação da realização das ações que contribuem para o alcance dos ODS. Além disso, a institucionalização, ela contribui para o sentimento de pertencimento dos ODS no país, em todas as esferas, permitindo que os objetivos sejam incorporados em planos, programas, legislações, o estabelecimento de pactos, parcerias, associações, agregação de diferentes setores. Na prática, é colocar em prática o princípio de não deixar ninguém para trás, mas do ponto de vista da participação no esforço de implementação dos objetivos. Nos documentos recomendatórios da Agenda 2030, para os países que aderiram à Agenda, as Nações Unidas recomendam que os países fortaleçam as suas ferramentas institucionais de implementação dos ODS, garantindo que os mecanismos existentes de coordenação, eles sejam mecanismos robustos e inclusivos. Então, por essa razão, muitos países criaram novas institucionalidades para coordenar os objetivos, que eram caracterizadas pela coordenação interministerial, participação multissetorial, com o objetivo de harmonizar os fluxos de trabalho e envolver esforços intersetoriais para o alcance dos objetivos. E é super importante, gente, a recomendação de que o mecanismo criado, que essa institucionalidade criada para fazer a consertação da implementação dos ODS, que ele permanecesse, essa é uma recomendação, prioritário em todos os ciclos políticos e que não houvesse sobreposição com os ciclos eleitorais. Ou seja, isso garantiria que a institucionalidade criada, ela se estendesse além do prazo de um governo atual, com o qual está comprometido e pensando numa visão de Estado até 2030. E quais são as etapas ou os passos mais importantes para a institucionalização dos ODS em determinado país? Bom, em primeiro lugar, como eu já acabei de dizer, seria a criação dessa institucionalidade, que fosse inclusiva, representativa de todos os setores. No caso do Brasil, essa institucionalidade chegou a ser concretizada pela criação da Comissão Nacional dos ODS, que contemplava a representação, aqui nesse slide, essa primeira figura, é uma representação do arranjo da, então, Comissão Nacional dos ODS, que a gente tinha no Brasil, né? E contemplava a representação de empresas, organização dos empregadores, trabalhadores, academia, representantes de Estados e municípios, e organizações da sociedade civil. Então, essa seria a primeira etapa do que nós estamos chamando da institucionalização dos ODS, que é a criação da institucionalidade. Outra etapa importantíssima é a etapa do mecanismo, instaurar um mecanismo de acompanhamento e monitoramento dos progressos das metas, né? Que dê conta de dar transparência e de mostrar o que o país logrou alcançar em relação a todas as metas do ODS. No âmbito da Agenda 2030, esse mecanismo, ele se concretiza na elaboração, por parte dos países, do relatório nacional voluntário, que é apresentado anualmente no High Level Political Forum. Então, os países não são obrigados a apresentar todos os anos, mas, periodicamente, os países se inscrevem para apresentar esse relatório nesse Fórum das Nações Unidas. O Brasil apresentou o seu primeiro relatório em 2017, onde, nesse momento, como a exemplo de todos os países, o que se apresentava era como se estava o processo de institucionalização, como era o seu arranjo, e menos o avanço das metas, porque a implementação dos ODS, sobretudo no Brasil, ainda estava no início. E, na ocasião dessa delegação, eu fiz parte dessa delegação, o Brasil foi muito elogiado pelo arranjo, pelo seu arranjo, por sua institucionalidade, embora internamente tenha recebido várias críticas, por exemplo, não tinha a representação de todos os ministérios, mas ele tinha ali as câmaras temáticas, que depois contemplava a participação, mas, de qualquer maneira, era um esforço que existia no âmbito da presidência da República de uma institucionalidade que buscava ser inclusiva. Então, a segunda, então, primeira institucionalidade, a segunda, uma ferramenta de acompanhamento e monitoramento do progresso, dos avanços do país, e acho que não está dando para ver, uma terceira etapa é a adequação das metas. Em relação à adequação das metas, ou seja, a adaptação das metas globais para o país, que está aqui representado por esse documento, que é o relatório das metas nacionais, foi um processo também que o Brasil realizou no decorrer do ano de 2018, e onde o Brasil foi pioneiro na realização dessa adequação das metas e foi, inclusive, citado como um case de sucesso no âmbito das Nações Unidas por sua capacidade de nacionalizar todas as 169 metas num processo que foi participativo, teve consulta, sociedade civil, e o que foi esse processo? O processo de adequação das metas, ele é o processo de considerar os contextos nacionais na implementação dos ODS, de estabelecer metas que sejam, de fato, o espelho das metas globais para o país, que seja possível determinar seus meios próprios de implementação a partir dos seus arranjos, dos seus ministérios, das suas políticas, e de definir indicadores mais adequados para acompanhar o progresso das metas. Então, a nacionalização, ela se refere tanto à forma como os governos nacionais podem apoiar a implementação das metas globais dos ODSs, quanto à maneira como os ODSs podem orientar o desenvolvimento nacional com base nas metas e nas dimensões do desenvolvimento sustentável. Muitas pessoas perguntam, nossa, mas então o Brasil esqueceu as metas globais, que história é essa de nacionalização? Primeiro, bem rapidamente, informar que isso não foi uma iniciativa nova, o Brasil também fez a tropicalização das metas na época dos objetivos do desenvolvimento do milênio e as metas globais não são esquecidas, elas são acompanhadas em paralelo com as metas nacionais. E a própria ONU, ela incentiva que todos os países façam esse processo de nacionalização das metas, as pessoas confundem um pouco a discussão da universalização das metas com uniformização, o que tem como princípio na Agenda 2030 é a universalidade das metas. Então, a ONU respeita a soberania dos países e até incentiva para que isso seja feito. Por exemplo, no corpo do documento da Agenda 2030, transformando o nosso mundo para o desenvolvimento sustentável, tem um trecho que é o item 88, onde está escrito bem assim, nós encorajamos todos os Estados-membros a desenvolver logo que possível respostas nacionais ambiciosas para a aplicação global da presente agenda. Estas podem apoiar a transição para os ODSs e ser construída a partir dos instrumentos de planejamento existentes, tais como estratégias de desenvolvimento nacional, desenvolvimento sustentável. Enfim, então há esse incentivo da ONU, é importante a nacionalização das metas para que as metas possam refletir as especificidades, no caso do Brasil, porque muitas metas globais no processo, nós vimos que elas não se apresentam como problemas tão importantes para o Brasil, existem, por exemplo, prioridades importantes que não se encontram refletidas nas metas globais, não estão explicitamente representadas. É importante porque daí você consegue manter a coerência com seus planos nacionais e as políticas nacionais existentes, e muitas metas globais estão genéricas, ou seja, elas estão, é comum a gente encontrar nas metas globais, por exemplo, reduzir substancialmente o número de jovens que não trabalham, não estudam. Então, o que o processo de nacionalização das metas fez foi quantificar, sempre que estava, reduzir substancialmente, aumentar significativamente, o que significa isso em relação ao Brasil? Que número eu coloco? Qual vai ser minha meta até 2030? Então, agora, um princípio muito importante do processo de adequação das metas, e que é importante destacar, é que não se permite que esse processo reduza a magnitude e a abrangência da agenda das metas globais, ou seja, sempre que nas discussões havia aquele temor ou uma ameaça de que houvesse redução da ambição, da abrangência, então, a preferência era para que a meta nacional ficasse igual à meta global para que isso não acontecesse. No Brasil, esse processo foi um processo muito rico, houve a participação de 75 órgãos governamentais, 656 representantes técnicos e gestores do governo federal, e depois, na etapa com a sociedade civil, que incluiu uma consulta pública, o documento recebeu 228 sugestões, 609 manifestações de apoio ou não apoio, e como resultado, o Brasil, nesse processo, viu-se que duas metas entre as 169 não se aplicavam ao Brasil, porque são remetidas explicitamente para países mais desenvolvidos, em países em apoio em desenvolvimento e não desenvolvidos, 39 metas foram mantidas como metas globais, não sofreram nenhuma modificação, e 128 metas foram adequadas às prioridades do Brasil. Além disso, o processo viu a necessidade de serem criadas oito novas metas, sobretudo no ODS-2, no ODS-5, que é de igualdade de gênero, no ODS-12 e no ODS-15. Também no processo foram, e são coisas que são interdependentes, e isso aconteceu, foram propostos a criação de 300 indicadores nacionais, e ainda esse foi um processo muito positivo, porque ele acabou influenciando, na época estava sendo elaborada a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um plano de longo prazo realizado no final de 2018, que incorporou, então, essas metas nacionais. E também naquele momento, vários ministérios estavam já elaborando seus PPAs setoriais, e essas metas nacionais também, o PPA 2020 e 2023, acabou influenciando e sendo incluída na elaboração prévia dos PPAs setoriais. Outra ferramenta super importante para a institucionalização dos ODSs é o desenvolvimento de incentivo para que a sociedade, estados e municípios também institucionalizem os ODSs em seus âmbitos. Então, nesse âmbito, também foi realizado para estimular a primeira edição do Prêmio ODS Brasil, voltado para municípios e organizações da sociedade civil. Também, como instrumento importante, a gente cita a elaboração do acompanhamento, então, foram publicados os cadernos ODSs que contém diagnóstico das metas globais e nacionais para cada um dos ODSs, já utilizando os novos indicadores, sempre que tivesse ao alcance as informações. Tudo isso para pautar, depois, a elaboração do Relatório Voluntário do Brasil a ser apresentado nas Nações Unidas. Então, hoje, essa era onde estávamos em relação à institucionalização. No entanto, aqui, bem rapidamente, eu passaria para essa tela que a situação atual, hoje, ela é muito diferente. Então, o Brasil, no âmbito do governo federal, não conta com uma institucionalidade, porque a Comissão Nacional foi extinta no âmbito do Decreto 9.759, de 2019. Também, as inserções dos ODSs no âmbito do PPA 2020-2023 foi vetado pelo presidente Bolsonaro, o que é uma condição normal, porque não faz parte da proposta do governo atual. E o Brasil também havia se inscrito para apresentar o seu segundo relatório voluntário no High Level Political Forum de 2019 e também ele recolheu, ou seja, tirou a sua candidatura para apresentar o relatório. Então, no momento, o país tem um problema em relação a essa institucionalidade e, no momento da pandemia, ela seria fundamental para a implementação dos ODSs, principalmente no momento dessa crise sanitária, onde seria necessário fazer um novo pacto, um novo chamamento em torno das metas nacionais para redimensionar, para ver qual seria a meta, o objetivo mais prioritário e, para isso, seria totalmente necessário a instalação dessa instância para chamar todos esses atores, estimular, porque, caso contrário, não há essa institucionalidade para fazer essa retomada. Então, saindo, então, agora, né, dessa primeira etapa da apresentação sobre a importância da institucionalidade, onde estávamos e onde estamos, eu gostaria agora de entrar na segunda etapa, deixa eu só ver o horário, eu vou correr um pouquinho aqui, eu estou bem atrasada, talvez eu pule algumas coisas, mas o fato é que o cenário econômico da crise sanitária hoje é totalmente diferente, inclusive, quando nós realizamos o processo das metas nacionais, tinha aí um processo mais otimista de retomada de crescimento após dois anos de recessão e o cenário que nós vamos mostrar dos avanços dos ODSs ainda se reflete, né, nesse momento de outra economia, outra perspectiva econômica do país, então, eu gostaria que vocês levassem isso em consideração, porque são indicadores, né, que vai mostrar, não, onde estamos, né, onde estamos nós vamos refletir conjuntamente, mas o que que, como estávamos, né, então, levando em consideração que o futuro é totalmente incerto, né, vai depender dos desdobramentos da pandemia, depende dos cenários, se houver segunda ou terceira ondas de contágio, por exemplo, ou disponibilidade de medicamentos e vacinas, há muita incerteza, né, quando esgotados os auxílios emergenciais, mas o que nós podemos afirmar é que a crise sanitária, ela afeta fortemente os ODSs, principalmente aqueles voltados para a área da saúde, educação, renda, pobreza e desigualdade. Aqui na tela, eu trouxe para citar alguns avanços, começando, por exemplo, esse slide traz a meta 1.1 do ODS1, que trata da redução da pobreza monetária, então, essa situação que eu coloquei aqui, já é a meta nacional, então, nós estamos falando da meta nacional, se não, talvez não dê para vocês lerem, mas, por exemplo, a meta global, ela trata a linha da pobreza como 1,90, que é a linha internacional da pobreza. No momento da adequação das metas, avaliou que 1,90 é uma linha de pobreza mais voltado para países menos desenvolvidos, como países da África, e que no patamar em que se encontra o Brasil, nós já poderíamos nos colocar um desafio mais arrojado, com uma linha de pobreza maior, então, a gente assumiu a segunda linha de pobreza internacional de 3,20, que em 2017, era mais ou menos um quarto do salário mínimo. Então, com 1,90, também é importante destacar que a linha da pobreza global, o Brasil teria, em 2017, 4% de pessoas em situação de extrema pobreza, o que seria um número, uma proporção residual, e com 3,20, essa proporção já de pobres, já seria em torno de 12%. Então, sem os efeitos da pandemia, a perspectiva do Brasil alcançar essa meta seria difícil, mas era factível, teria que reduzir 0,8% de pobres anualmente, até 2030, mas não era impossível, porque entre 1990 e 2015, o Brasil conseguiu reduzir 0,5% de pobres ao ano. No entanto, no contexto da pandemia, que traz esse cenário devastador, considerando a linha internacional de 1,90% do cenário da ONU, há uma perspectiva de que o Brasil aumentaria 1,5 milhão de pobres, e com a linha nacional de 3,20, a gente chegaria a um aumento de 3 milhões de pobres, ou seja, o que se espera, o que se espera, não, o que pode acontecer, que os indicadores mostram, é que vai haver, então, um aumento da pobreza e um retrocesso dos avanços conseguidos até então em termos da redução da pobreza extrema. O ODS-1, depois a gente tem a meta 1.2, que é da pobreza multidimensional, mas nós não vamos poder mostrar aqui todos os avanços de todos os ODSs, então eu estou escolhendo aquelas metas mais simbólicas de cada um deles. Em relação ao ODS-2, ele trata da questão da fome, da segurança alimentar, só para não me perder aqui. Então, existem várias metas, mas aqui eu trago a mais simbólica delas, que se refere à erradicação da fome até 2030. Naquela época, o diagnóstico mostrava que o Brasil praticamente já tinha alcançado esta meta, se vocês conseguirem ver essa tabela, a gente tinha 3,2% dos domicílios em situação de insegurança alimentar grave, então os países que fazem parte do mapa da fome têm isso daqui igual a 5%, então quase 80% dos municípios tinham segurança alimentar, então por conta de várias políticas e programas que foram implementados, o Brasil tinha conseguido sair do mapa da fome, mas agora, então o Brasil estava bem em relação a essa meta, estávamos bem, mas no contexto da pandemia, o que a gente tem conversado bastante, é que a pandemia representa uma ameaça à segurança alimentar e nutricional, principalmente para a população mais vulnerável, como pobres, crianças, idosos, indígenas, devido ao aumento da pobreza, a interrupção do funcionamento dos sistemas alimentares, então há uma ameaça de que o Brasil possa voltar a integrar o mapa da fome. Em relação ao ODS-3, que é o relacionado à saúde, bem-estar, eu trago aqui como exemplo duas metas, onde o Brasil também estávamos bem, antes da pandemia e também agora corremos risco, eu não vou falar tanto sobre ele, porque o seguinte de mim vai ter a palestra do professor Oswaldo Tanaka, que vai falar especificamente sobre esse ODS, mas essas metas, elas se referem à primeira, a redução da mortalidade materna, também foi um exemplo onde o Brasil já tinha alcançado a meta global estabelecida pela ONU, que era de redução de 70 mortes para cada 100 mil nascidos vivos, e em 2017 o Brasil já apresentava uma meta menor do que a meta global, que era de 62 mortes para cada 100 mil nascidos vivos, então no processo de nacionalização da meta, essa meta então ela foi adequada à situação do Brasil e levou em consideração documentos, pactos já feitos com estados, municípios e sociedade no âmbito do Ministério da Saúde, que fixava a taxa, a meta da mortalidade materna pela metade da que estava em 2017, então foi fixada uma meta de redução de 30 óbitos para 100 mil nascidos vivos. Também foi feito um exercício semelhante em relação à mortalidade na infância, e olhando então, já que a minha fala é para falar um pouco do diagnóstico, as dificuldades, os avanços, o que a gente viu até aqui em relação às metas que eu mostrei, o exemplo do ODS-1, do ODS-2 e agora essas do ODS-3, é que o Brasil estava, tinha dificuldade de alcançar, tinha sim, mas era factível o alcance dessas metas, algumas até nós tivemos a oportunidade de fixar metas mais desafiantes. No entanto, especificamente agora falando do ODS-3 e dos efeitos da pandemia, os avanços se deveram muito a um conjunto de políticas públicas bem sucedidas, como o programa de humanização pré-natal e do nascimento do Ministério da Saúde, que preconiza, por exemplo, a realização de ao menos sete consultas durante a gestação e a realização deste protocolo pode ser hoje afetada pelas medidas de isolamento social que são necessárias para conter o contágio da pandemia. Já em 2016, esse percentual das 30, quase um terço das gestantes brasileiras não conseguiam fazer essas consultas mínimas, então esse percentual pode aumentar no contexto da pandemia. Então, antes da pandemia já tinha um caminho muito difícil pela frente, as taxas de morbidade e mortalidade já afetavam mais fortemente os grupos populacionais mais vulneráveis, especialmente nas regiões norte e nordeste. Hoje se vê que o Ministério da Saúde tem percebido já a redução na procura pelas vacinas disponíveis no SUS, o que preocupa muito, apesar dos alertas para que pais e idosos continuem indo aos postos. Os dados do Programa Nacional de Imunização mostram que a cobertura vacinal vem caindo entre 2015 e 2017, da vacina triplice viral, vacina contra polio, a triplice bacteriana, enfim, há aí um temor de que isso piore nesse contexto da pandemia e um outro dado super importante no contexto do DS3 e tem uma meta específica para isso em relação à saúde mental. Então, aqui eu trago também que no contexto da pandemia isso é um problema porque a saúde mental de crianças e adolescentes tem apresentado agravamento, tem uma pesquisa feita pela Fundação Lehmann que mostra a preocupação dos pais, ou seja, os dados mostraram que 64% dos alunos estão ansiosos, 45% irritados, 37% estão tristes e 87% temem ser contaminado pelo novo coronavírus na volta às aulas. Deixa eu ver o horário aqui, gente, mais um pouquinho. Daí aqui eu trago também os avanços do ODS5 e que ele trata da igualdade de gênero, esse gráfico aqui ele moda, então existe uma meta dentro do ODS5 que é para eliminar as desigualdades na divisão sexual do trabalho remunerado e não remunerado. Esse gráfico traz os dados do trabalho não remunerado, trabalho doméstico, trabalho de cuidados por faixa de renda entre os gêneros. Então o que a gente observa é que conforme a gente vai caminhando no gráfico ele vai caindo o número, a média de horas semanais do trabalho doméstico ela é maior no caso das mulheres que vivem em domicílios mais pobres e enquanto a média no Brasil é 19 horas semanais contra 8 para os homens. O que quero chamar bastante atenção é que nesse caso a situação do Brasil não era boa, a gente precisava melhorar muito porque mesmo nos domicílios onde a média de horas caem, a média de horas dos homens gasta no trabalho de cuidados dentro do domicílio ela permanece praticamente constante. Então isso significa que a redução de horas das mulheres dos domicílios mais ricos se deve mais a possibilidade de contratar um trabalho doméstico ou uso de tecnologias como máquina de lavar louça do que uma mudança cultural e de participação do parceiro no âmbito do domicílio. Então a pandemia agrava essa situação então a gente sabe que há uma precarização maior do mercado de trabalho das mulheres com o fechamento das escolas e das creches as horas gastas no trabalho doméstico e dos cuidados ele aumenta demais então esse dado traz uma reflexão bastante importante que ela vem antes da pandemia pós pandemia onde é importante avançar. Tem também ainda no âmbito desse ODS os dados mostram o aumento da violência doméstica então é onde existe uma preocupação já existia antes e ela se agrava agora no contexto da pandemia. Rapidamente eu vou passar pelo ODS-8 O ODS trata do crescimento inclusivo e da promoção do trabalho decente então ele é totalmente afetado no contexto da pandemia o Brasil já não estava bem porque saía de dois anos de recessão a meta global falava de 7% do crescimento econômico per capita anual não era uma meta para países do nível do Brasil então no Brasil é meta para países da África então a gente fixou no âmbito da discussão da adaptação das metas um crescimento em torno de 2,55 mas aí vê que as previsões do PIB elas são totalmente antagônicas à previsão da meta e até o risco e a ameaça que já vem ocorrendo de uma melhora interrompida ou seja a gente vê aqui que em 2009 havia uma mobilidade entre as classes D e E para a classe C e B então isso já vem sendo revertido nesse contexto da pandemia em 2020 aqui resumindo essa figura mostra então os ODSs mais impactados pela Covid-19 a gente cita assim eu gosto acho que é importante a gente reter que a Covid-19 ela vem a aprofundar as desigualdades e a mostrar principalmente piora sobretudo naquelas áreas dos ODSs onde o país já não estava bem então eu cito aqui o ODS-10 que aumenta a iniquidade agrava as desigualdades aumenta a pobreza do ODS-1 ODS-8 em relação a recessão desemprego precarização ODS da saúde nós falamos ODS-2 o de gênero e a educação com a interrupção das aulas desigualdade entre os alunos então pode-se dizer que esses são os ODSs mais impactados e em alguns deles nas metas a gente tinha muita possibilidade de alcançar essas metas até 2030 aí nessa tela chama atenção para os ODSs onde o Brasil menos avançou e que hoje a gente sente na pele o fato do Brasil não ter investido em água potável em saneamento e na possibilidade de termos cidades e comunidades sustentáveis né então o que se observa é a precariedade dos domicílios que contribui para aprofundar as desigualdades com o advento da pandemia existia já 35 milhões de pessoas sem acesso a água potável né e os efeitos mais uma vez não só da própria pandemia né e a gente tem ouvido constantemente recentemente na mídia que eles são sentidos por parte da população mais pobre que vive nas periferias na região amazônia no semiárido ou seja o fato de não termos investido nesses ODSs agrava hoje a desigualdade não só né do contágio da doença mas em todas as outras esferas na dimensão ambiental o que a gente pode dizer que os avanços alguma eu li né a gente teria que fazer uma reflexão maior sobre isso mas que os ODSs ambientais eles poderiam ter tido nesse contexto da pandemia alguns efeitos de curto prazo positivos né então oriundo do isolamento social diminuiu a poluição diminuiu a compra o consumo então isso pode ter acontecido no entanto preocupa muito são os ODSs onde menos nós sabemos do ponto de vista até dos meus colegas no IPEA que são os responsáveis pelo acompanhamento desses ODSs são ODSs onde a gente tem pouquíssimos indicadores pra saber de fato o que vem acontecendo mas que ele tem muito impacto né então por exemplo o ODS 13 sobre o aquecimento do planeta que traz maior probabilidade de pandemia eventos climáticos extremos secas inundações e pode trazer uma desestabilização dos sistemas alimentares e econômicos a vida na água que é o ODS 14 a degradação dos oceanos e da sua biodiversidade pode reduzir o estoque de alimentos afeta sobretudo milhares de comunidades e pescadores artesanais né e que vivem dessa economia de recursos marinhos contribuindo então pro aumento da fome e comprometendo a produção e a conservação dos recursos marinhos e o ODS 15 também a gente tem pouquíssimos indicadores sobre ele o que se sabe é que hoje né muitas doenças são transmitidas dos animais para seres humanos e que elas continuarão aumentar à medida que a degradação dos habitats espalhando com mais facilidades para rebanhos e seres humanos o que pode então ser fonte de uma nova pandemia portanto nesses ODS embora a gente possa ter uma informação aqui e acolá a gente precisa estudá-los mais né trabalhar no âmbito para que se tenha indicadores e colocar mais luzes na situação atual porque são indicadores ambientais que podem trazer bastante efeitos no futuro e nesse outro finalmente eu trago aqui os ODS chaves né que eu considero os chaves para sair da crise sanitária pensando no crescimento sustentável inclusivo o ODS 7 o Brasil é tido como um país que tem uma energia limpa né quando se compara a utilização de energias renováveis no Brasil com a média mundial né 18,2 o Brasil está muito bem em 2017 assuntos renováveis totais que apresentavam 42 43,2 da oferta interna o ODS 8 também é considerado um ODS chave para a saída da crise na medida que ele fala na criação de empregos decentes e a gente tem uma informalidade uma informalização muito grande no país milhares de pessoas sem qualquer proteção social então poderia se investir nesse O ODS 9 no sentido de modernizar a infraestrutura e reabilitar as atividades econômicas para torná-las sustentáveis com mais eficiência nos recursos também é um ODS que fala do nosso futuro ODS 12 sobre produção e consumo sustentável também com a pandemia é uma oportunidade para se pensar se repensar no padrão de consumo e nas mudanças e finalmente os dois ODS que falam da dimensão institucional que é o ODS 16 e o ODS 17 ODS 16 ele nos chama atenção da importância do fortalecimento das instituições e nesse momento da pandemia é fundamental temos instituições fortes transparentes e o ODS 17 que fala das parcerias e dos meios de implementação também num momento como esse ele é um ODS chave porque nós precisamos reunir juntar buscar parceiros melhorar a tecnologia e buscar investimento aí eu não sei se eu tenho tempo mas aqui em relação eu acho que eu paro por aqui mas só para encerrar eu queria deixar muitas eu participei recentemente de um outro de um evento onde as pessoas perguntavam e os ODS morreram então com a pandemia então a conclusão que nós chegamos que pelo contrário os ODS não morreram eles se mostram cada vez mais fundamental nesse momento da pandemia e pelo contrário a gente vê que dentro dele em seu âmbito a gente encontra as saídas para a crise é isso gente muito obrigada e aí oi 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 Amém.